Erros na sua escovação que pode tá deixando a raiz da sua cliente fofa. Vamos saber quais são esses erros. Mecha muito larga na hora de escovar o cabelo, tá? Ó, separa uma mecha bem largona na hora de escovar o cabelo. Ó o tantão de mecha que eu tenho aqui pra escovar, ó. Pega um cabelo lá cacheado, tô com esse tantão aqui, com essa largura aqui, ó, de mecha pra escovar. Tá? Logicamente que a minha mecha aqui, ó, quando ela tiver bem amarradinha na escova, ela vai ficar bem esticadinha na parte de cima, bem esticadinha aqui na parte de baixo. E a parte do meio, de dentro, ela vai ficar fofa, tá? Então, você vai conseguir alisar a parte de cima e a parte do meio vai ficar toda frisada, tá? Então, por isso que, às vezes, quando você termina a sua escova, que você vai separar o cabelo pra fazer a chapinha, você encontra mechas todas enroladinhas aqui dentro, né, no meio do cabelo. Por quê? Porque você conseguiu sempre alisar a parte que tava de cima, né, a primeira parte, e a parte de dentro, ela não foi esticada o suficiente pra que houvesse o alisamento, tá? Então, ela fica toda enroladinha. E a segunda coisa pode ser a falta de tração, tá? A falta de tração suficiente pra que essa mecha fique esticadinha e que você consiga fazer o alisamento dessa raiz perfeitamente. Tem gente que coloca assim, ó, o cabelo apenas sobre a escova, né? Coloca o secador aqui e vai puxando. Qual a tração que esse cabelo tá recebendo pra que a mecha fique esticadinha e que você consiga fazer o alisamento? Nenhuma, tá? Ó, você tá apenas secando, tá? O cabelo, mesmo assim, ó, você rodando, o cabelo entrou aqui, mas ele aqui fica fofo, ó, ele fica folgado, tá? Ele fica sem tração, tá certo? Ele fica folgado. Ele fica apenas sobre a escova, ó, tá vendo? Fica folgado. Então, por conta disso, você não consegue fazer a tração suficiente pra que esse cabelo seja escovado perfeitamente. E o que é tração? Não é muita força, tá? Tem que saber moderar. Você laçou o cabelo sobre a escova, então, você vai pressionar um pouquinho, né, pra que essa mecha ela fique bem esticadinha, tá? Bem esticadinha pra que você consiga trabalhar muito bem aqui a raiz, tá certo? E por baixo a mesma coisa, ó. Lacei o meu cabelo, dou uma giradinha pra prender, né, não vou puxar muito, mas também não posso deixar ela muito folgada. Tem que ser uma tração moderada pra que a minha escova, pra que o meu cabelo, a minha mecha, ela fique presa, tá? De uma forma que eu consiga trabalhar e que a minha raiz fique bem esticadinha, tá certo? E que eu consiga fazer esse alinhamento, tá? Se a minha mecha estiver folgada, ela tiver... Ela vai secar desalinhada, tá? Ela vai secar desalinhada. Então, você não está fazendo escova, você está apenas secando o cabelo. Ângulos de mecha, tá? Existe um ângulo correto pra você fazer a escovação. Pra que essa mecha, ela fique bem retinha, tá? E te auxilia aí na escovação. Então, qual o ângulo, Raquel? 90, 45, nunca pra zero, tá? Pra zero, você vai superaquecer a mecha com o secador. E quando você puxar a mecha assim pra baixo, ó, essa parte aqui que está bem quente, encosta aqui no couro cabeludo e termina incomodando a cliente, tá? Então, qual é o ângulo certo? 45, 90, bora lá? O cabelo está misturado com franja. Então, bora lá, ó. Ó, 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 ó. 90 graus. Minha mecha tá aqui, ó, reta, tá? Bem retinha. Vou trabalhar aqui, ó, meu secador, tá certo? E a minha mecha fica bem esticadinha, tá? O ângulo de 45. Se eu trouxer a minha mecha aqui, ó, 45 graus, tá? Mas nunca colado aqui, tá? Porque senão você tá trabalhando aqui a raiz, aqui fica bem quente. E aí, quando você faz isso aqui, ó, incomoda a cliente, tá bom? Então, 45, 90 graus. Falta de tratamento antes da escovação. Eu sei que tem muita cliente que chega no salão e apenas quer lavar, condicionar e escovar, tá? E a gente sabe que cabelo seco, ressecado, poroso, não vai sustentar uma escovação, tá? Ele vai fofar muito rápido, não vai ter uma escovação duradoura. Sem contar que o uso do secador e da chapinha também desidrata o cabelo. Então, a gente tem que sempre tratar esse fio antes da escovação pra que você consiga entregar um trabalho perfeito, com brilho, soltinho e duradouro. Então, a gente tem por obrigação de conscientizar a nossa cliente de que tem que tratar o cabelo. Nem que ela trate em casa, tá? Ou ela traga o dela pro salão se ela não quiser fazer com o seu produto, tá certo? Mas que trate esse cabelo antes de fazer uma escovação. E outra coisa, posição do secador na raiz da cliente, tá certo? Muitas vezes você tá lá escovando, né? E aí você coloca o secador assim, ó. Não pode, tá? Ó, o secador, ó, 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 ó. O biquinho aqui, ó, pra fora, tá certo? Pra fora. Pra trabalhar a raiz, tá? Muita gente tem medo de trabalhar a raiz, né? Pra não incomodar a cliente. Então, a gente tem que prestar atenção na direção do bico do secador, tá certo? Você pode entrar com ele na diagonal, assim, ó. Tá? Olha, de fora pra dentro, na diagonal. Olha a posição do secador, acho que tá dando pra vocês verem aí, né? Ó, ó, assim, tá certo? Trabalhando num ângulo certo, você vai conseguir trabalhar a mecha corretamente, sem incomodar a cliente, tá? Então, você pode trabalhar a raiz aqui na diagonal, que aí você vai pegar toda a extensão da raiz também, tá? Tá? Tanto assim, como assim, tá certo? Você pega toda essa extensão aqui. E aí, consegue trabalhar muito bem a raiz, sem precisar de incomodar a cliente. Lembrar de separar as mechas muito bem separadas, fininhas, organizadas. E aí, você vai conseguir trabalhar a sua escovação perfeitamente. E vai entregar aí um resultado perfeito, duradouro, e sem aquele efeito estufa pra sua cliente, tá bom?